Agora que eu decidi, tudo o que eu quero é que aconteça logo. Vai ser logo, amor. Vai ser logo. Do que é que nós dependemos? De algumas circunstâncias favoráveis. E o que seriam essas circunstâncias favoráveis? Quando é o próximo feriado? Peraí. Deixa eu ver. Não falta muito. Daqui a umas poucas semanas. Ótimo. Então essa é a data. O feriado é perfeito. As pessoas estão mais dispersas, viajando. A gente fica mais dono da situação. Parece incrível que eu tenha concordado com isso. Parece incrível que você nunca tenha pensado nisso. Fantasiar. Fantasiei muito. Mas da fantasia à realidade, a distância é grande. Eu já tinha ouvido falar de casos de pessoas que simulavam a morte. Esses casos de seguro. E percebeu que em todos os casos, as pessoas não tinham nenhum arrependimento. Estavam ótimas na vida nova. Na maioria das vezes, eu me sinto muito eufórico. De finalmente poder viver o que eu sou. De ser o que eu sou. De ser como eu sou. Ficar liberto desses compromissos que eu fui assumindo quase... Quase sem perceber que agora me travam. Entende? Ai, esse é o Raul, que eu quero que seja. O Raul que não deixaram você ser. Mas é que de repente também... Me bate uma nostalgia. Quando eu penso na minha filha. No meu pai. Você vai ver com tudo isso. Como eles sobrevivem bem sem você. Como eles se desligam rápido da sua lembrança. Acho que é por isso que eu fiquei pensando que as pessoas que simulam a morte nunca se arrependem, sabia? Porque elas constatam aquilo que os mortos de verdade não tem como constatar. Ainda mais nesse caso. Que não eram tão importantes. Nem tão amadas quanto supunham ser. Vai pra casa. Fala com a Silvia e diz pra ela que no próximo feriado... Mas como é que você vai fazer pra estar lá? Não importa. Eu vou estar lá. Botei a fazenda, Landa. A fazenda em metade dos imóveis. Não vai ter outro jeito. O Raul não vai mesmo mais devolver esse dinheiro. Essa história aí, desse atentado... Eu fiquei em desvantagem sobre ele. Se bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não dá erro. Tem mesmo. Uma coisa é a sua relação pessoal com o Raul. Essa, eu concordo. Foi pro espaço. Outra coisa não. É a dívida dele com a empresa. A verdade é que essa bobagem que eu fiz me deixou de pés e mãos atados. A dívida dele com a家... A dívida dele é a dívida. Ela é a dívida dele. Ela é a dívida dele. A dívida dele é a dívida dele. Não, pra mim tá tudo bem. Como for mais confortável pra você. Eu acho que vai ser mais confortável pra nós dois. Como diz a sua amiga, né? Essa casa tá impregnada dessa crise que a gente tá vivendo. Tá, tá ótimo. A gente pode marcar. Quando, onde? Na fazenda mesmo. Faz tempo que a gente não vai pra lá, né? É, mas pra quem tá querendo fugir de lembranças, né? Acho que a fazenda não é a melhor escolha. Bom, eu acho que é um bom lugar. Mas se você não quiser também... Não, Raul. Pra mim tá tudo bem. Na verdade, pra mim o que menos importa é o lugar. Bom, então podemos ir logo no próximo feriado, daqui a algumas semanas. Ah, por que que a gente não vai antes? Bom, é porque eu não estaria pensando em bancos e em coisas práticas pra resolver isso. Tá. Que seja. Bom, então boa noite. Falamos. Alô? Não adivinha quem é? Ah, isso. Ivone. Não, não faz muito tempo que eu tô no Rio, não. Vinha Negócios. É. Escuta, eu tô precisando dos seus serviços. Quando é que a gente pode se encontrar? É aquele kit completo. Certidão, RG, CPF. Pra duas pessoas. Ótimo.